E aí galera, beleza? Estou fazendo mais um vídeo. Este é o Equipo Outro vídeo com esta noite e vamos jogar alguns desafios mais difíceis deste jogo que hoje em France. Vou botar todos os spores aqui. E tem os todos do FNAF 1 e tem os Toys. Spring Trap, Circus B e Fone Guy. Bem, quando começar a noite aperta o 1, o S. E quando tu levanta a mão aperta o F para eliminar o vamo boy. Agora a gente vai aqui, cuidar do Firepad. Agora você vai pegar moedinhas aqui. Aí, vai pegar 10 fascões para eliminar o Fox e o Bonnie. Ok, conseguimos eliminar aqui de boas. Ok. Agora eu vou aqui na câmera 2 porque agora a gente não vai sair mais dessa câmera. Porque nessa câmera a gente pode travar a Circus Baby ali. Aqui, a gente faz a mesma estratégia da temperatura. Assim, quando chegar a 60 graus, você tem que botar a caixinha de música global. E se chegou a 80 graus, você tem que botar o Power Generator e o ventilador. É assim como eu fiz agora. Uma coisa que eu não expliquei é que você precisa botar a caixinha de música global nos 10 segundos do jogo. Primeira vez que você vai ter que usar o Xbox será nos 10 segundos do jogo. E eu recomendo você usar o Mutical com a máscara. Porque talvez aconteça o que aconteça comigo. O botão do Mutical está bem perto do botão da câmera. E eu só que tristeza, né? Tu levanta o monitor. E tu acentamente levanta o monitor enquanto tu estava querendo... 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 Né? Usar o botão Mutical para lidar com o Fone Guy. Aí tu vai ter que ir lá fazer a noite de novo. Mas com a máscara... Problema resolvido. É... Ok. Ok. Vai ter que... Olha... Toy Bonnie. Ok. E quando você resetar a instalação, você vai ter que fechar a porta esquerda e a porta da ventilação do centro. Peraí. 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 Vamos... Peraí. Eu e Tô Chica. Ok. Falou Tô Chica. Agora a gente vai fazer assim. É isso. Depois abrir... Eu abrir tudo em volta. Ok. Estamos de boa aqui. Eu vou fazer a mesma coisa de novo. O botão Mutical tava perto do... Do botão ali do... Então chama de novo. Ok. Agora... Agora essa... Eu vou fazer a mesma coisa de novo. O botão Mutical tava perto do... Do botão ali do... Então chama de novo. Então... Abre monitor. É exatamente a instalação rápido. E... Depois abaixo do monitor e abre as portas rápido. Ok. O monitor é Fred. Ele é meio que... Ele é meio que... Sorte. Cuidou dele a primeira vez. Ele deve ter sorte. Tipo. E... Mas na verdade ele não é tão só. Tipo. É meio que técnica. Que tu precisa... Tu não... Tu não pode tá com o monitor... No monitor transmitindo a imagem. No... 5 milésimos ou 0 milésimos. Né? Não sei lá. E... É isso. Eu vou passar aqui. E... O papete vai tá ativo. Né? Que eu já falei lá. Que todos os toys tão ativos. Né? Então é por isso que tu vai precisar botar a Global Misty Box. Mas então é isso. Conseguimos aqui passar o World Friends. Né? Esse desafio aqui. Bicho. Né? Não é mais... Eliminando o Fox. É mais fácil. Então é isso galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse seu like. Se inscreve. Compartilhe. E ativa o sininho. Para não perder as notificações do canal. Então é isso. Tchau.